Olá, meu povo! Tô de bom humor! A gente tá agora em Internacional Internacional, nós vamos falar inglês Não, mentira Vamos ficar no português mesmo Porque aqui a gente tá praticamente com uma extensão do Brasil E a Dani está aqui com uma extensão de... Ajudar os papais e as mamães Uma extensão de você mãezinha que está no Brasil e você quer fazer seu enxoval Ah, eu vou pra Rolando fazer meu enxoval Chama a Dani do Enxoval em Orlando Ela faz toda assessoria Música 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 Então, a gente trabalha com... Trazendo o pessoal do Brasil, né? Os brasileiros nos procuram Muita gente vem pra cá e não sabe o que é bacana O que tem de novidade Qual que é produto indicado, qual que não Então, a gente faz um trabalho também De ver o perfil, o estilo de vida Dos pais, o orçamento Existem algumas coisas prévias É aquela coisa, quanto você quer gastar? Quer pagar quanto? Tem também E também assim, não é porque quer gastar Também que eu deixo muito não Eu sou meio pura ali na linha Isso que eu ia se perguntar Leva o que vale a pena Leva o que realmente vai usar pra tua vida Eu faço muitos pais pensarem Acho que por isso que dá muito certo E aí a gente tem essa anamnese Faz reunião skype, vem pra cá Já tá tudo meio que esquematizado Os pais já vem sabendo Como que vai ser o roteiro São dois dias, um dia A gente faz E geralmente assim Quantas lojas, quantos lugares Vale a pena aí? Depende também Mas normalmente Pra fazer enxovar completo Um dia de acessórios Um dia de outlet Que aí vai em várias lojas Acessórios englobam tudo né Parte de carrinho, bebê conforto Alimentação Passeio Entretenimento Babá eletrônica Bersiclar Tudo que precisa Pro primeiro ano né Pra se preparar Pra chegada desse novo membro da família E aí no segundo dia as roupinhas Basicamente Então uma média de dez lojas mais ou menos É uma via sacra né É, é uma maratona É uma maratona Mas a gente já vai focar E a gente tá aqui na Macrobaby Que é tipo um ponto Sempre a gente vem A Macrobaby é uma loja super bacana Super organizada Tem todos os produtos É parceira Então a gente tem descontos Então gente Agora a gente vai entrar na loja E eu quero que a Dani me ajude Como seria um enxoval Uma renovação de enxoval Não sei se você fala É isso mesmo É um enxoval de um a três anos É a gente faz Que é a fase que o Gael está entrando agora A gente atende muito mamãe De primeira, de segunda, de terceira viagem Porque não é porque já tem bebê Que as vezes Ai eu comprei tudo errado No primeiro eu tenho muito assim E ai agora eu quero acertar Eu quero comprar o que realmente precisa E ai pra fase dele Já entra desfraude Reposição de uma alimentação Alguma coisa que você costuma muito Comprou pouco Pomadas Enfim Outras coisas É depois tipo Isso aqui tá acabando É Uma reposição e roupinha né Vamos Vamos Saudades Você veio do meu filho Vim do galozinho Deu na barriga Você colocar nesse pedacinho do banco do carro E o bebê dormir assim ó Não cai a cabecinha assim que tinha um lado Olha que que eu fiz isso aqui Ele é quase esse Ele é quase esse Só que tipo um travesseirinho Então você a coloca naquela parte do cinto do carro Da cadeirinha maior E o bebê quando cai a cabecinha já tá tipo um travesseirinho aqui Então isso é um pillow mesmo Seatbelt pillow eu chamo Bem legal Legal É um travesse bom né É um travesse bom né É um travesse bom né É barato A travesse bom Na Amazon? Aham Os travesse Ah tipo isso Ah isso aqui é muito legal Não é essa aqui Isso aqui é um repelente sonoro A gente tá falando de um chovão 1 a 3 Mas a criança até 6 meses não pode usar repelente dentro da caçoada Isso é muito bom Então isso aqui ajuda O lugar que tem muito bichinhos que tem certo né Então isso é legal É que emite um somzinho que a gente não ouve né É Eu amo essa pele muito agora Tá muito bem Super indica Tem uma coisa eu não sei se você conhece aqui ó É o vapor bubble Deixa eu ver se tem O vapor bubble bath Ele é um tipo de um vaporzinho de banho Então você coloca na banheira E ele vai fazer uma mini inalação no bebê Então descongestiona Isso daqui é muito legal também ó É o vick pra bebê Então também você pode passar no peitinho E não é o mentol tão forte como o vick O baby rub Então assim A amedela swing Igual você falou 150 dólares Com 1 dólar a 4 O que for Que fosse 5 Continua valendo a pena Continua valendo É surreal o preço 150 dólares E a gente ainda tem esse ponto Então assim É Aqui você controla Tanto a pressão Ó Não dá pra ver Mas dá pra ver Não E a JTEC É no O botãozinho aqui Eu fico com uma tendininha Porque eu fico assim ó É Pra puxar mais Segurando E aqui não Esse controle é numa posição Não E aqui você pode controlar Tanto a intensidade de velocidade Quanto a quantidade Se tá saindo mais ou menos E aí você quer fazer mais rápido Enfim E aí é o tempo 15 minutos cada peito Mais ou menos E aí a hora você se resolve O Nose Frida Que é minha cachorra Comeu 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 Não Muito bom A gente usou muito Aquele ali Tipo um supositório Pra ajudar a criança Só que não Faz o número 2 Tão fácilzinho Gente Esse é tipo um ar É Ele fala assim Deixa eu só sugerir Assim Você olha Pra que seria Eles são sempre rindo animados Aquele aparelhinho ali ó Tá aberto Claro Esse aqui E? É o branquinho Ai gente Então ao invés de você colocar um supositório Alguma coisa É uma pressão de ar E ajuda a criança Nunca precisei Mas assim Tem várias amigas Não é que a maneira natural Eu nunca precisei Não Mas eu tenho várias amigas Que o bebê Que o bebê fica desesperado Que precisaram colocar Mas é aquela coisa Não entra na lista Entendeu? É uma coisa que é muito específica E aí a mãe sabe que existe e vem e compra Mas não vou levar esse tipo de coisa A noz e frida sim Já é Não, a noz e frida é Já é essencial E eu levei um sonho Eu não sabia né Eu falava assim Gente, a mãe se entrega mesmo A maternidade Ela suga Ela come a meleca Não, come nada É depois que falava assim Não, tem um filtro Eu achava que era tipo Deixa eu me doar Deixa eu me doar Hoje em dia a gente pesa muito Então por exemplo Tem itens que entravam automático Hoje eu já falo Olha no Brasil Vai ter 10 reais de diferença Prefere levar no Brasil Porque vai levar peso E pagar o mesmo preço em real Lá você divide Parcela e tal Então Tem que avaliar né Entendido? Eu gosto de uma que tem aqui Eu vou te mostrar Que essa segunda fase é legal Essa é muito bacana Que ela é 360 Ela pega os dois ladinhos É maravilhosa Acho que os dentistas que vêm Falta que eu bem amo Bem vindo Porque você consegue escovar direitinho Os dois lados do dente né Bem mais fácil Essa é legal Porque agora passou a fase do tato né De preciso aprender a pegar Agora a gente quer brincar mesmo Aprender a encaixar Aprender as cores Aprender outras coisas né Letras Olha 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 A gente ganha um tempo aqui É? Não é? Não é É porque tem esse selo aqui Que é o selo da disposição Isso é muito importante Canguru é um assunto sério Tem muita gente que não dá a devida atenção Tipo vai E aquela posição Ele virado pra rua? Na verdade não pode nem Assim Quando o canguru fala assim Ah não Esse você pode usar os dois Na verdade não pode nunca Não Você vê que aqui na foto nenhum tá Virado pra frente Existem alguns Existem alguns Que você pode virar Mas que ele fica com a perninha em M Mesmo virado pra frente Que é o da Baby John Nunca vi Eu sempre vejo os bebês Isso tudo errado É Não pode ser aquele segurando pela bacia É Que o deslocamento pode acontecer Então é Eu falo pros pais Melhor não comprar um pacão Não usa Entendeu Tipo Usa qualquer outro Então aqui ó Tem outras lancheiras mais duras Mais assim Um outro formato É térmica? Tudo térmica É lancheira Mas ela é uma térmica Deixa de ser né Ó Bem durinha ó E como ela é comprida Eu acho que é mais fácil de você Não é aquela que abre O negócio com o potinho Porque o potinho vai ficar deitado né? Essa tem dois com cachinete Ah Então um potinho em pé Um aqui Esse é bom Porque o potinho fica em pé Esse quanto? É 9,99 Olha o bebê Olha os bebês Será que eles fazem? Será que você vai ter outro marco? Oi? Adotado? Adotado pode até ser Esse pode ser Esse pode ser Esse é o 95 Olha o Gabriel Olha o Gabriel Zé 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 Ui Tá tomando banho? Banho? Eu tô com calor Tô com calor Esse calor de Orlando Para resolver o calor de Orlando É Mais? Epa É banho bom Chuveiro? É chuveiro? É Gente Vamos ficar por aqui Agora com o carrinho cheio Mostra ele Terminamos Terminando finalmente Cara É muito útil Muito Imprescindível Vou dizer Você ter uma consultoria Para fazer o seu enxoval Porque a gente fica perdido né? Fica na área Fica perdido É muito bom Alguém fala Não vamos aqui É aqui que fica a comida É aqui que fica Não Olha isso aqui sim Isso aqui não Então gente Vindo para Orlando Chamem a Dani Está aprovadíssima Obrigada E me chame também Paga a passagem que eu vou junto Tá bom? Olá gente Estamos aqui numa segunda fase De enxoval Com a Dani aqui de novo Hoje veio o Sharon também complementar A gente veio aqui na Carters Não podia deixar de vir na Carters Gente Só para vocês terem uma ideia De como é que funciona Um negócio aqui de Carters Tem essa parte chamado Clearance Tá? Que é o que? Que é liquidação Aí tá Tudo que tá aqui tá liquidação Aí você olha assim Por exemplo Vou mostrar aqui Porque a gente fala E a gente mostra Esse body O preço dele era 20 dólares Aí ele entrou na promoção Vicou 9,99 No Clearance Aí entrou 40% Ele vai ser 40% Em cima disso aqui Que dá quanto? 5,99 Então uma coisa que era 20 A gente leva para 5,99 Cara Tem um aqui que eu vi Cadê? Aqui ó Esse aqui era 14 dólares Foi para 3,99 Aí vai para 2,39 2,39 Negócio Eu acho surreal gente A Sharon levando a loja inteira É Esse é o meu A gente tirou Esse é o meu Esse é o meu É a segunda vez que eu venho Pra quem não ia levar nada da loja Ah gente Eu tô fazendo porra Vamos lá A gente tá comprando coisa para 5 anos Crianças de 5 anos Eu só peguei 18 18 é melhor 18 anos? Mesmo 12 é 18 Enquanto isso Os babies na creche da tia Lu É assim Se você tá precisando de uma creche em Orlando Fale com a tia Lu Fala mesmo gente Pode falar É Não E assim E olha que Meu filho Tá me trocando já Ele prefere a Lu do que eu Não sei se Esse é um bom marketing Da sua creche Tipo você vai perder teu filho Ó gente Mas que fique claro assim Com a assessoria da Dani Tem umas regalias Tem Inclusive ó A gente ganha uma arara Que a gente vai colocando as coisas aqui Que fica mais fácil da gente visualizar tudo E é um serviço que não é assim Ah tipo qualquer um chega e quer uma arara Não né Dani? Não 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 é E tem assim Porque atrapalha na loja também né? As pessoas não sabem andar pela loja Se todo mundo tiver sua arara vai virar o que? Um ararau Não é o que nós queremos Não E a gente já sabe mais ou menos Já estudou com o cliente o que que vai comprar Por idade, por estação Quando nasce ou se já tem o bebê igual a você O que que já usa Tá no nove, tá no doze Já fazer uma programação e otimizar o valor além desses pontos né? Pois é E tem uma coisa que a Dani consegue A Dani tem desconto dela mais que ela Coloca no cliente, gente Vou soltar, vou soltar Entre uma compra e outra Seu filho já tá andando É que ele vai se jogando Porra, mas que ela filmou Porra, dor muito É Gente, não filmei, tá? Você não filmou? Ai Lu Não, mas olha só O que que acontece? Ele andou muito, cara É, ele andou... Não, eu pensei que eu tivesse filmado Fiquei horas ali fome Não, mas olha só Peguei um É porque você aperta e você acha que tá filmando Não, mas eu peguei um, quer ver? É, exatamente Eu apertei e não tava Olha aqui É, ele e tem que ir A gente vai ter que ver É, eles vão ver É, eles vão ver